Vamos a mais uma vídeo aula de receita. Bom, hoje a gente vai estar fazendo um macarrão diferente com sardinha. Aqui a gente já tá cozinhando o macarrão, já tá quase no ponto já, ó. A primeira coisa que eu faço é pôr ele. Tô usando o macarrão parafuso, ó. Acho que ele já está no ponto, vamos ver. A gente vai ficar no ponto. Vou escorrer ele já. A gente vai deixar ele aqui reservado. A gente vai fazer o nosso muro. Certo? Então, vamos aqui pegar a nossa panelinha aqui, um friozinho aqui de óleo. E dar o óleo da sardinha. A gente vai esperar esquentar um pouquinho. Já está esquentando. E agora a gente vai colocar a cebola. E o alho. E aí E aí E eu vou colocar também uma colherzinha de colorau. Um pouquinho de orégano e aí vamos refogar mais um pouquinho. Colocar o tomate picado e a gente vai deixar refogando isso aqui, até o tomate dar uma vertida. Já volto com vocês. Vou pôr meio copo aqui de água, cerca de 100ml. E agora a gente vai esperar isso aqui derreter o nosso tomate, ele vai derreter e vai começar a ferver, né? Aí eu retorno com vocês. Olha como tá. Assim dá pra ver melhor. Ah, pessoal, vou colocar também o tempero. Eu uso esses temperos prontos de alho, vou colocar um pouco aqui. Bom, pessoal, o nosso tomate já derreteu por inteiro aqui. E agora a gente vai colocar o nosso nosso tomate. Eu uso esse aqui de 340 g, pra estar usando também aqueles extratos, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora eu coloquei a minha colher de açúcar aqui, pequenininha, só pra quebrar. E aí a gente vai pôr nossa sardinha, que eu já limpei e tirei aquelas tripinhas lá que vem nela. Dei uma quebradinha, não pode quebrar muito senão ela sonha. Vamos misturar. Esperar ferver. Se achar que seja mais tempero, você põe. No meu caso eu vou pôr um pouquinho mais. Vou pôr um sachêzinho aqui de molho. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá perfeito. A gente vai esperar isso aí ferver. Já já ele vai começar a ferver. Podem ver que já tá começando a ferver. E vai tá pronto o nosso molho, é só colocar o nosso macarrão. ó, já tá começando a ferver. É um molho fácil. Um jeito fácil, um jeito fácil de fazer, fica bem gostoso. Já já, já. Já já eu volto com vocês. Aí pessoal, já está fervendo, agora eu vou temperar o nosso macarrão Então vamos temperar Aqui está o nosso molho Eu vou usar ali, aqui nessa vasilha tem metade Porque é o tanto que eu vou comer agora E aí a gente vai temperar Aqui está o nosso molho E aí está pronto o nosso macarrão Olha que bonito que ficou Espero que vocês tenham gostado da receita Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem E comentem aí o que vocês querem ver Se vocês fizeram Que a gente já está chegando a 60 mil inscritos Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula E aí E aí E aí